Fala galera, tamo aí na mata novamente, ontem eu passei o dia também na mata, foi bem bacana, consegui atrair 5 macucos, porém eu só consegui filmar 2, vocês assistindo esse vídeo provavelmente a gente já vai ter assistido o outro, foi muito bacana, top demais o dia, ontem, hoje a gente já ta começando o dia aqui, agora deve ser umas 7 e pouquinho, hoje a Araponga ta cantando, e é isso ai, tamo num lugar novo, bacana, lugarzinho legal, hoje eu vou começar piando com o pé de cabra, só que eu vou piar com ele tampando aqui o furo, ver se aparece alguma coisa ai para a gente ver, e é isso ai, vamo lá. E aí 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 Tchau. 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 O som do silêncio da mata tá doido. É uma coisa fantástica. Eu sou apaixonado por isso aqui. Eu sei que fica até chato as vezes o vídeo assim em silêncio né. Só escutando a mata. Mas isso daqui gostou demais. Eu acredito que muita gente aí que assiste o canal gosta disso aqui. O cara que gosta mesmo do mato ele ele aprecia muito esses momentos assim. Ele tá na mata né. Tá nesse silêncio. Mas aqui parece que o mundo acabou lá fora. Só tem aqui. Só tem você e esse momento. não tem mais nada. A única coisa ainda que o cara pensa é na família e tal. mas. E o restante. Acabou. aí galera. Já tá vendo uma coca aqui ó. Infelizmente esse é no mato sujo. E tá escuro o mato. Eu parei o primeiro vídeo. tem uns 5 minutos. Tem uns 5 minutos. Eu já tô escutando ele andar. Eu vi ele passando ali na moita. Vamos deixar ver se ele aparece. Desce. Ah mas eu tô vendo ele. Mas tá muito escuro. Não consigo filmar. Vai ir pior. Não. Não me bate não. Não. Tô conseguindo nem vir na câmera. Mas ele tá descendo. Olha lá. Agora já tava vendo a câmera. já tá voltando. Já tá voltando. E aí. 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 Obrigado. 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 Não tem o que falar. Não tem o que falar, cara. Correu. Agora correu. O que eu vou falar com um vídeo desse? Não tem, não. Isso é emocionante demais, cara. Vocês tem noção onde esse macuco passou, cara. Olha aqui, ó. Olha meu pé, minha bolsa. O macuco passou aqui, ó. Aqui embaixo. Eu tô em cima da pedrinha pequena. No limpo. Não tem nada. Nada pra não esconder. Só eu. Só eu. O macuco passou tudo isso aí, ó. No limpo. Magnífico. Magnífico. Aí, ó. Pezinho de cabra. Ontem eu piei. Foi. Três. Que saíram no. No canudo. E dois. Que saíram no pé de cabra. Só que. Ontem que eu piei. Pra sair no pé de cabra. Pra chegar pertinho. Eu precisei usar chorocadeira. Um, na verdade. Um. O outro eu não precisei. E no canudo. Dois. Eu precisei usar chorocadeira. Um. Veio direto com esse aqui. Top de banner. É. Galera. Agora aí. Vamos aí. Faz a parte de vocês aí, ó. Deixa o like pra gente. Se inscreve no canal. Compartilha aí. Pra ajudar a gente. Porque. Isso aqui é. Parece fácil. Mas não é não. É muito difícil. Chegar onde a gente chega aqui na. Na matona. Tenha paciência pra filmar, né. Equipamento de. Tem que carregar equipamento. Tem que saber se posicionar. Tem que estar disposto a levar esse conteúdo pra vocês, né. Então é isso aí. Eu peço pra vocês que. Compartilha com a gente aí. Esse. Esse reconhecimento. Só deixando o like. Se inscrevendo no canal. Me ajuda demais, a gente. Ó. Tem outro piano aqui, ó. Passou pra cá. Acabou de piar outro aqui na minha frente. Mas. É isso aí. Esse vídeo já finaliza aqui. Um abraço pra todos aí. Fica com Deus. Podeermна ter cioqueelijk. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá pronto. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.